A Criare está em promoção. Só que dessa vez, a ideia é somar. Condições especiais com um produto de qualidade. E a garantia de quem já realizou milhares de projetos só este ano. É mais liberdade na hora de combinar cores, acessórios e acabamentos da coleção personal. Deixar a sua casa do seu jeito. A gente ajuda você a realizar o seu sonho. Mas com os pés firmes no chão. Criare. Liberdade para o seu estilo. E olha só gente, quem me faz companhia aqui no estúdio esta semana é a Carol lá da Criare. Tudo bem com você? Tudo bem, Tiago. E você? Tudo joia também. Olha só, não tive oportunidade ainda, mas agradecer o cenário que é lá de vocês, né Carol? Isso mesmo. A Dona Anelita fez aqui com todo carinho, né? É verdade. Bastante gente já elogiou também o nosso cenário. E daqui a uns dias a gente vai mudar ele de novo, né Carol? Isso aí. Chegando novidades. Tem várias outras poltronas, igual a dessa aqui que nós estamos sentados em outras cores. Já vamos mudando. Já vamos mudando e vocês vão acompanhando sempre aqui no nosso programa. Mas hoje a gente vai falar de novidade da Criare que está chegando para vocês. E também a gente vai mostrar um projeto a partir de agora, que é um projeto de clínica de estética. Daqui uns dias, na semana que vem, a gente vai estar mostrando essa clínica para vocês. A Douro Estética. E vocês fizeram o projeto de imóveis lá deles, né Carol? Isso. Então foi assim, foi uma história bem bacana. A Mayara estava procurando uma sala, né? Aí até ela chamou nós. Meninas, venham aqui. A gente já tinha feito um outro trabalho para ela e ela voltou até na loja. Vê se essa sala vai dar certo porque eu quero fazer. Aí a gente foi, olhou e tal. Ainda não era a sala dela, mas a gente fez um semi-projeto. Aí ela veio. Ah, e agora eu achei a sala certa. Mudou. Agora é a certa. Mudou. Aí assim, não tinha alguma coisa de parede ainda, tinha que fazer algum detalhe de decoração e tal. E a gente montou todo o projeto do mobiliário para ela, fez a entrada da clínica, uma coisa bem clean, como ela queria, né? É verdade. Eu acho que clínica estética, pelo menos uma clínica médica, pede isso, pede uma coisa limpa, né? Isso. E por exemplo, assim, a gente tem muito cliente também consultório, clínicas de médico, né? E a gente trabalha muito em cima do que a vigilância deixa fazer ou não. Então a cliente já vai dentro das normas, que nem a gente usou o branco, o branco liso, daí não trabalha papel de parede. Entendi. Faz uma recepção mais clean, assim, né? Entendi. Inclusive aquela peça que vocês vão mostrar, que é aquela escultura lá linda, era branca. Olha só. Aí a gente fez sob medida para ela, que ela queria o douro por causa da marca, né? E daí ela se tornou dourada. Aham. Olha só que... E foi feita ali na loja de vocês, né? Sim, ali na loja. Olha só que legal. Inclusive, a parte de espelhos também, vocês vão ver que na bancada dela foi feita uma madeira mais engrossurada. Aham. E tem um filete no meio com um espelho bronze. Entendi. Que é o mesmo que ela usou na letra do ouro também. Aham. Então tudo isso a gente tem para combinar. É, são detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Na hora de você montar um projeto. E uma coisa que eu achei bem interessante é que, por exemplo, assim, toda a parte de decoração vocês também levaram. Todos os quadros, todas as plantinhas, tudo foi pensado também nisso, né? Isso. Foi feito assim, a primeira etapa foi fechado os móveis. Aham. Aí quando foi montado e estava tudo pronto, ela falou, ah, não vai dar. Vou ter que ver a decoração também. Aí a Anelita levou, decorou tudo lá, né? Aham. Ficou bem legal. E até, um negócio interessante também que ficou, que a gente fez um aparador na entrada, que serve tanto para ela servir a água, como é um porta-revisteiro, com os próprios puxadores. É verdade. E a aplicação do espelho. Aham. Vocês não vão ver a revista, porque eu tirei as revistas para a gente filmar o móvel. Mas daria para colocar no puxador todas as revistas, né? E assim, o interessante é que vocês usaram o concrete, né, nesse projeto. E eu achei bem bonito, porque ele combina bem com aquela laca verde, né? Não é verde que vocês chamam? Como é que é? Aquele lá é o ocean. Ocean? Ocean, isso mesmo. E ele fica tão bonito, né? Ficou lindo. Eu gosto daquela cor. É uma cor, tem que nem é o Tiffany, né? É, isso mesmo. Tipo, essa cor é assim. Essa cor, né? E ela ia usar na fachada esse tom. Então, a gente buscou exatamente usar na bancada essa cor. Para dar, para fazer um ajuste bacana, né? Inclusive, é legal que você lembrou que a gente está fazendo também os vidros na cor que o cliente quiser. Tipo, quero fazer uma bancada com vidro de uma cor. A gente faz. Ai, gostei dessa cor de laca. A gente faz no vidro também. Também. Olha só. Gente, olha, ficou uma clínica super clean, bonita, limpa. Eu digo clean, limpa, para vocês poderem entender que é tudo muito clarinho, suave, delicado, né? É, com a cara dela mesmo. É isso mesmo. É a cara dela. É a clínica que ficou bem bacana. Vamos falar de novidade agora? Vamos. O que chegou de novidade? Olha só. Então, Thiago, estava muita gente pedindo para nós as portas provençais. Está super em alta agora aquelas cozinhas provençais, que é bem usado nos Estados Unidos e tal. São as cozinhas com estilo antigo. Isso. Não é? Exatamente. Então, aí eu trouxe uma amostra. Essa é uma amostra pequena, como se fosse para mostrar uma porta mesmo. Daí ela vem o perfil da cor que você quiser e o vidro também. Você escolhe tanto o vidro fosco ou se quer madeira no centro dela. Tanto faz. Então, isso daqui ela poderia se tornar uma porta de cozinha. Porta. Uma porta de armários. Uma porta de gaveta, cristaleira. Olha, que legal. E aí, esse é o puxador vintage, que vem já para essa combinação. Entendi. Mas também pode ser um outro puxador. Tem aquele puxador concha. Aham. Ele também, eu tenho ele lá na loja. E assim, aqui você pode usar ele assim ou usar ele basculante. Na direção que você quiser. Na direção que a pessoa quiser. Então, eu acho muito lindo. Qualquer tonalidade. Eu vou mostrar esses outros aqui também. Por exemplo, se a cliente quiser fazer esse tom, um begezinho. Aí vem o fundo aqui e o perfil provençal nela. Entendi. Se é um diferencial, fica uma cozinha assim, sofisticada, moderna. Porque isso está super usado e é bem exclusivo, Thiago. Isso é legal. Gente, que interessante isso, né? Que bonito que fica essa combinação, né? A gente nem imagina. É um vermelho com esse... É tipo um bege, né? Um begezinho, né? Olha como fica lindo. E o puxador, ó, é na própria frente. Gente, olha. Está até meio sujinho que eu trouxe lá da loja. Sim, sim, mas você está usando, né? Imagina, mostrando agora a novidade, né? Olha só. E chegou agora mesmo. Agora mesmo. Esse puxador aqui também é um outro muito bonito. Aham. Também vem nesse estilo mais... Está tudo muito vintage nos robes. É isso mesmo, né? E olha o perfil nessa tonalidade também, muito bonito. E esse que eu amei. Olha essa combinação, então, que a fábrica propôs. Gente, olha só. É o azul que a gente falou. E todo ele em volta é o cobre, ó. Com o puxador na frente também. Isso também para frente de cozinha. Gente, aí é uma questão que é muito engraçado isso. Porque, assim, ao mesmo tempo que é vintage, é moderno. É moderno, é isso mesmo. Porque você já imaginou você fazer uma cozinha com os vidros verdes? Fica uma coisa que ninguém imagina hoje em dia isso. É uma coisa nova. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, essas cores aqui são antigas. São antigas, já se usava. Isso mesmo, né? Só que, em vez de se usar, eu acho que o vidro, como antigamente, usava-se muito laca. Isso. Antigamente, né? É. Olha só. A coisa que ele tem mais durabilidade, né? Por isso que está vindo mais na linha vidro, né? Aham. Gente, eu achei muito bonito isso. Muito lindo. Muito lindo. Então, em breve, vai ter o showroom novo. Loja toda repaginada. E vocês vão poder ver de pertinho. Tá. Mas já dá para pedir tudo. Já dá para pedir essas coisas aqui. Já está disponível para pedidos, né? Sim. E outra coisa, como que vai funcionar, por exemplo, nós estamos agora no mês de novembro. Se eu fechar o meu projeto semana que vem, ou dentro do mês de novembro, ainda vem esse ano? Como que está funcionando os prazos, Carol? Olha, até dia 7 de dezembro, eu posso fazer pedido para a fábrica entregar. Entregar. É, porque eles estão com um processo agora. A nossa fábrica, ela é a maior da América Latina. Então, o campo fabril é enorme. E aí, eles aceleram o processo de fabricação. Entra o turno, os extras. Vai ser pedido e vai sendo fabricado. Ó, teve uma cliente que é esse dia 21, a comadre dela vai casar. E ela falou, olha, eu só vou pedir essa cozinha se chegar no prazo. Entendi. Deu 15 dias certinho hoje. Chegou, estão montando já na residência dela. Gente, que legal. Vocês têm que pedir, vocês têm que dar o prazo para o cliente de 30 dias, né? Se não tiver laca, se não tiver vidro. Mas, com 20 dias, pelo que eu sei, já está tudo na casa do cliente, né? Isso, a gente tenta dar prioridade para quem tem mais presta e tal, né? Tem muita obra terminando agora também, que estão entregando... Tem o final do ano, né, também, né? Isso, dos apartamentos. Mas, assim, o nosso prazo é bem legal e a gente faz o máximo para ter o maior cuidado com o cliente. Com o cliente, né? É verdade. Eu conheço os montadores da Criara também, são extremamente profissionais, fazem tudo certo, né? Carol, você é sempre um acompanhamento de você, Anelita, e vocês sempre juntos, né? Não pode ter nada de problema, né? Sim, nós estamos sempre tentando, se tenho, com detalhezinho, mas a gente está sempre indo, cuidando, as meninas também, né? E o que eu queria falar também é do prazo de pagamento, gente, que é bem diferenciado. A gente faz em 10 vezes sem juros. Certo, e a vista é um desconto bem bom mesmo. Muito bom desconto à vista também, sim, vale a pena. Vale a pena. Teve uma cliente que fechou a semana passada, a casa toda, ela falou, olha, se não fosse essa condição, 10 vezes sem juros. Se o cliente quiser uma condição estendida, aí a gente faz as negociações com o banco, né? Sim, aham. Mas nesse eu estou fazendo pela loja, no boleto, no cheque, no que for melhor, a gente negocia. Olha só, gente, olha, passe na Criara, e se você quer ir reformar a sua casa, eu diria nem sem reformar, mas fazer um canto diferente, colocar um móvel diferente na sua casa, faça o orçamento na Criara, tenho certeza que você vai encontrar uma condição de pagamento boa, um móvel de qualidade. Telefone e endereço pra gente, Carol? 45-3322-1863. Onde fica? Na Avenida Brasil, 5525. Muito bem, então deixa pra depois e faça o seu orçamento na Criara, feche, porque eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Obrigado, Carol. Obrigada a você, Tiago. Obrigado, Carol.